E aí, seres humanos! Tudo bem com vocês? Dameto Cosita aqui para mais um vídeo de Binge Drive E hoje o Dameto Cosita está trabalhando como policial E temos um chamado tenebroso pra gente estar fazendo Nós temos que parar um caminhão enorme que está causando um estrago a vários carros aqui na rodovia O nosso objetivo é parar esse caminhão e prender o motorista que é muito malvado Se você aí, ser humano, quer nos ajudar, já clica no botão de gostei agora mesmo Se inscreve no canal do Dameto Cosita Porque nós estamos saindo aqui acelerados com a nossa super viatura E se você aí acha que nós vamos conseguir parar o caminhão Já comenta aí, o Dameto Cosita consegue Olha só, a gente tem que tomar muito cuidado Ali na frente está o caminhão, seres humanos Olha só, ele está desgovernado, esse estil aqui é muito malvado Eita, caramba, eu estou fazendo sinal para ele parar, mas ele não está parando Estou fazendo sinal, esse caminhão aqui é tenebroso Vamos lá, a gente tem que conseguir parar o estil do caminhão Nós estamos tentando aqui, só que ele não está deixando Eu perdi o controle aqui do carrinho, seres humanos Eita, nós giropamos aqui na pista O caminhão está pegando distância aqui da gente Ele é muito mais poderoso do que o nosso carrinho Então a gente tem que acelerar muito esse carro Para parar aquele caminhãozinho Será que nós vamos conseguir? Olha só, eu estou muito acelerado Vamos dar um jeito de tentar parar o caminhão Mas não vai ser nada fácil Bom, vamos acelerar aqui muito Uou, 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 uou Eu acabei perdendo o controle da viatura aqui, seres humanos E destruí ela um pouco, a lateral aqui Nossa, o carro não está andando mais direito Vamos tentar atravessar para o outro lado Conseguimos atravessar Agora o carro já está todo destruído E a gente ainda tem que dar um jeito de parar esse caminhãozinho Isso não vai ser nada fácil Porque se eu perder a velocidade aqui Eu vou acabar perdendo o caminhão de vista Então nosso objetivo é ir para outra pista Eita Nós acabamos batendo a viatura E vamos ter que começar de novo E estamos aqui novamente, seres humanos Com a nossa viatura Para a nossa terrível missão de parar o caminhão Será que o Dameto Cosita vai conseguir? Vamos dar umas freadas O caminhãozinho está ali, ó Bom, vamos acelerar muito E tentar passar na frente desse caminhão Para ver se a gente consegue parar ele E lá vai o Dameto Cosita acelerado Uou, parado caminhão Parado O Dameto Cosita está tentando parar você Eita O meu carro demoliu Nossa Quebramos a roda do carrinho Será que ele vai andar ainda? Anda, carrinho Você é muito poderoso Você consegue Ih, deu ruim, seres humanos Vamos para a nossa terceira tentativa Nós não conseguimos parar O caminhão entrando debaixo dele O caminhão é muito poderoso Muito forte E aí ele só jogou o Dameto Cosita para longe Foi isso que aconteceu E fez o Dameto Cosita capotar Então vamos tentar de outra maneira Vamos bater aqui na parte traseira desse caminhão, ó Uou E lá vamos nós Eita, entramos dentro do caminhão de novo Vamos parar Ainda não vamos conseguir A gente está agarrado aqui no caminhão, ó Olha isso, seres humanos E o caminhão não para Vamos frear aqui um pouco o carro Pronto Retomamos aqui Vamos tentar bater no caminhão de novo Vai caminhão, parado Isso aqui é muito difícil, seres humanos Porque esse caminhãozinho aqui, ó Ele é muito potente Muito poderoso Eita Não, 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 não Uou Entramos debaixo do caminhão E batemos de novo Nossa, o caminhão jogou a gente para longe, seres humanos Isso aqui não está sendo nada fácil E o carro já nem está funcionando mais direito Vamos ter que começar lá de novo Estamos aqui para mais uma tentativa dessa missão quase impossível E agora o Dometo Cosita vai estar fazendo algo diferente Pode apostar Agora eu vou tentar ultrapassar o caminhão E parar na frente dele Será que o Dometo Cosita vai conseguir? Agora vai Acelera muito o carrinho Eu não vou parar de acelerar enquanto a gente não passar esse caminhão Uou E conseguimos ultrapassar o caminhãozinho Agora eu já sei o que a gente vai fazer, seres humanos A gente vai A gente está acelerado, né? A gente vai parar Na frente do caminhão Com o carrinho da polícia Olha só Vem caminhão Uou Nossa Vocês viram o que o caminhão fez? Ele bateu na traseira Aqui do carro da polícia E continua andando Nossa Esse caminhão é muito tenebroso Vocês viram isso? Agora eu já sei o que eu vou fazer Eu vou empurrar ele pro lado Vai caminhão Vai pro lado Vai caminhão Vai pro lado Eita Olha só A gente está empurrando o caminhão Só que não está dando muito certo Vamos Vamos aqui E vamos continuar empurrando Vamos sair um pouco Pegar mais embalo E vamos levando ele Vamos levando Vai, 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 vai Leva o caminhão pra lá Leva o caminhão Vai, a gente consegue Uou Está sendo difícil demais Seres humanos Vai caminhãozinho Você vai bater Uou Ih, não é que a gente conseguiu Fazer o caminhãozinho bater Vamos ver o que vai acontecer Lá, ó O caminhão Bateu ali Será que a gente conseguiu? A gente tem que prender ele agora Vamos prender aqui o caminhão Ah, seu caminhão Eu falei pra você Que eu era muito bom nisso E nós conseguimos Capturar o caminhão Nós prendemos o de tio do mal E deu tudo certo Seres humanos Se você curtiu Clica no gostei E clica num desse vídeo Que está aparecendo aí Tchau Tchau Obrigado.